Mineração, a vida! 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 Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar participando desta quinta live do movimento Serra Sempre Viva. Eu moro aqui em Birité, então assim, eu respiro, o ar que eu respiro, né, vem da Serra do Rola Moço, então é algo que me inspira muito. Eu não poderia não estar nesse movimento que está fazendo um trabalho tão importante em defesa do nosso patrimônio hídrico e ambiental aqui em Birité e toda a região metropolitana. Estamos lutando aí contra a escassez hídrica e isso interessa a todos nós, não só em Birité. Estou, assim, muito feliz de estar nessa live com os amigos de Caldas, um lugar que eu tenho um apreço muito grande, né, eu já estive em Caldas por duas vezes. Uma das vezes é a luta aí em parceria com exatamente a Aliança Proapa Pedra Branca, né, na luta em defesa dos povos indígenas, em especial os Quiriri, né, eu como também sou membro do CDFs, que é uma ONG, né, de 35 anos, que defende os interesses dos povos tradicionais. Eu estive aí no apoio, né, as lideranças Carliusa, né, e o nosso amigo marido dela também, as lideranças que estiveram aqui em Belo Horizonte, nós demos suporte e estivemos lá em Caldas, né, no Rio Verde, na aldeia Rio Verde. E o papel, e aí eu presenciei, né, o papel importantíssimo que esses jovens, essas lideranças aí de Caldas têm, que não é só em função, né, na luta da proteção da pedra branca, né, é um modelo que eu acho que nós aqui temos muito que aprender em Birité e região, né, é um modelo de luta socioambiental humanitária, né, não só comprometida com relação à preservação ali das matas e dos mananciais hídricos, mas também da população, né. Então, eu vi lá no movimento capoeiristas, né, o pessoal da música, lá eles montam festivais fantásticos culturais. Então, assim, eu fiquei muito encantada com o movimento socioambiental de vocês, Guilherme, Daniel, né, e do André Luiz e de tantos outros. E por isso, a gente ficou muito feliz com os resultados desse trabalho que vocês fizeram na pedra branca, viu? Então, a gente agradece muito essa oportunidade de troca e de... e a gente tem muito mesmo o que aprender com vocês. Boa, Lenith. É... eu gostaria agora de convidar o Guilherme que ele fizesse uma fala introdutória, então, voltado por toda essa questão do direito, essa questão da legislação ambiental, de como que vocês agiram em defesa da pedra branca, também com esses conhecimentos técnicos e como isso, inclusive, interfere na nossa luta em Birité e em outras cidades. Pode falar, Guilherme. Boa tarde mais uma vez, gente. Então, assim, para nós contextualizarmos o que acontece, não só em Caldas, não só em Birité, mas também aí na região metropolitana, em outros municípios, como Brumadinho, que foi palco de um crime, o que acontece é que a história tem nos mostrado que é o avanço da mineração, de forças extremamente poderosas sobre esses territórios para saquear os minérios e tirar dessa gente o controle sobre a mineração, o controle sobre a sua própria riqueza e quem irá deter esse lucro, a riqueza que está nesse município, que está nessa localidade, são grupos econômicos que estão extremamente distantes dali. E as pessoas, geralmente, acabam ficando com os danos, com a pobreza, com a distribuição desigual dessa riqueza. Então, a história tem nos mostrado que é feita desta forma. Porém, existe a maneira desta localidade, deste município, se proteger em conformidade com a legalidade, com a Constituição Federal, que é o que nós vamos tentar mostrar aqui, o que é o que aconteceu em Caldas e pode ser expandido para demais localidades, porque o que aconteceu em Caldas é um precedente, em que não se impede a mineração, mas se impede uma mineração abusiva, em desconformidade com as outras atividades que existem ali no município. Então, não é uma lei proibitiva da mineração, é uma lei que estabelece parâmetros para que se aconteça essa exploração e se estabelece, além de parâmetros, uma proteção para os munícipes, para as pessoas que vivem ali. E o que acabam arguindo, dizendo? Que não, que isso não é legal, que o município não tem competência para criar esse tipo de legislação, e hoje, no nosso diálogo aqui, nós vamos mostrar que o município tem sim competência para legislar nesse sentido, de uma lei ambiental mais protetiva. Então, nós sabemos que o Estado brasileiro ele é formado com a união indissolúvel da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição estabelece isso, e que deve haver uma harmonia entre esses entes federados. Logo no seu artigo 23, a Constituição Federal, ela vai estabelecer que é de competência comum da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, legislar, e aqui eu vou fazer o compartilhamento da tela, é de competência da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Acredito que quando ele fala, além disso tudo, em conservar o patrimônio público, ele também fala da Serra do Rolamoça, ele também fala das riquezas minerais, e para muito além disso, conservar esse patrimônio, seria conservar as vidas e formas de vidas que existem no município de Ibirité e seus entornos. No inciso 3, ele vai ser ainda mais incisivo em relação a essa competência do município também, e quando ele fala aqui, gente, que é de competência comum, quer dizer que todos esses entes, tanto a União, quanto os Estados, quanto o Distrito Federal e os municípios, podem legislar nesse sentido. Então, vamos lá, no inciso 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. que a Lenice vai poder dar uma aula para nós disso aí hoje. Mas aqui ele diz que a competência comum da União legislar nesse sentido, proteger nesse sentido. No inciso 4, inclusive, aproveitando já esse ensejo, existe jurisprudência nesse sentido. No inciso 4, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. No inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. que também fala disso e existe uma jurisprudência nesse sentido do Supremo Tribunal Federal já de 2005, em que o ministro Eros Grau fala que o Distrito Federal poderia sim construir uma legislação mais restritiva na lei distrital quanto ao controle e emissão de poluentes e ruídos. Correto? Então já existe um precedente que fala que o Distrito Federal, que é um ente federativo, assim como o município, poderia criar uma lei nesse sentido. Inciso 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8, que também está intimamente ligado, porque a mineração, nós sabemos que onde ela chega, ela exclui outras formas de vida, ela suprime outras formas de vida. fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Então, ao se fazer uma lei protetiva, mesmo que não esteja expressamente escrito ali que você está fomentando produção agropecuária e abastecimento alimentar, indiretamente, você obtém esses resultados, porque você preserva as formas de vida que existem ali, coisa que a mineração e outros empreendimentos, nós sabemos que destruímos, como monocultura, de soja, de outros bens, que não são ligados à mineração, mas a mineração tem um potencial devastador nesse sentido. E também, no inciso 11, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos, de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, o município é, sim, competente para fazer essa legislação de âmbito municipal. A Constituição Federal garante isso no artigo 23. Está garantidíssimo lá no artigo 23, que é competência comum. Nós temos, depois nós vamos trazer o caso de caudas, mas só para avançar mais um pouco nesse sentido da competência, eu volto aqui a fazer o compartilhamento da Constituição Federal. Opa! Uai, eu me perco nesse negócio aqui, às vezes. Share screen, ok, guia do crônio, Constituição, aqui. E o parágrafo único também vai vir nesse sentido, que a lei complementar, leis complementares, esse é o parágrafo único vigente, o de cima não, porque ele ficou mais expansível, ele trouxe aqui no plural, fixarão normas para a cooperação entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Nós sabemos que não é o interesse apenas de Ibirité, a manutenção da Serra do Rolamoça e das paisagens naturais do município, mas também de suma importância para toda a região metropolitana, ainda mais depois conseguiram matar o Paropeba. Então, passa a ser uma questão não apenas de interesse de âmbito estadual, de âmbito municipal, não é um interesse apenas local, a manutenção e o equilíbrio da Serra do Rolamoça. Vamos passar para o Daniel agora. Esse debate técnico é muito importante porque ele nos auxilia em espaços que muitas das vezes nós de movimentos sociais temos dificuldade inclusive de entender da forma das leis, de coisas do tipo. Mas a gente sempre fala aqui em Ibirité que se é muito importante a gente entender e ter pessoas conhecedoras da área do direito, mais importante ainda é a gente organizar a luta social, a mobilização popular e trazer o povo para a luta. E aí eu acho que o Daniel ele tem também uma experiência muito grande para trazer para a gente e aí eu já faço uma provocação para que ele comece explicando para a gente de como surgiu essa ideia de construir uma aliança em defesa da pedra da pedra branca e como foi organizar todos esses movimentos para esse objetivo. Marcos, só um pouquinho que eu vou parafrasear o Zé Pinto aqui passando a palavra para o Daniel. Nossos direitos só a luta faz valer. Isso é bem verdade. Bem, gente, vamos ver por onde que eu vou caminhar. Eu vou tentar fazer uma introdução e depois a gente vai avançando, né? Porque tem muita prosa para a gente trocar, né? Inclusive, se for aparecer intervenções de pessoas que estão assistindo que queiram fazer perguntas também a gente vai se integrando, né? Mas para responder a pergunta rápida do Marcos Meira Rápida não sei se vocês lembram daqueles filmes antigos velhos não sei se chamava Spectrum Man aquelas coisas que tinha que você tinha uma lutinha de dois surjeitinhos assim aí tinha uma hora que um deles conseguia fazer alguma coisa que ficava bem grandão e o outro também tinha que ficar bem grandão. Foi assim que a gente teve que criar a aliança para andar para a pedra branca vou tentar explicar direitinho, né? A nossa região a gente está num planalto vulcânico de Poços de Caldas é um complexo de crateras que virou uma só bastante antiga totalmente inativa e que por ser por ter essas características vulcânicas e ainda por cima a gente está na atitude porque Caldas está na borda desse vulcão na parte mais alta dessa cratera, né? E ainda por cima Mata Atlântica ou seja, vulcânico altitude eu ainda falo umbrófila, né? Que é uma característica e Mata Atlântica então essa soma de características faz daqui um lugar muito especial assim como a gente sabe da Serra do Valamoça também, né? Que tem especificidades tem plantas que são únicas que são endêmicas tem um vasto histórico uma tradição antiga de ir conhecendo estudando esse local histórias inúmeras, né? A cidade tem mais de 200 anos e muitas histórias e a Pedra Branca ela é justamente o ponto mais alto dessa grande margem dessa cratera e a gente fala da Serra da Pedra Branca que na verdade ela perpassa aqui Caldas mas ela vai para Santa Rita de Caldas passando por Ibitiura de Minas até Andradas chegando até na Serra do Caracol que já liga com a Serra da Mantiqueira e é uma região que quando chega é uma região muito bonita e bastante devastada em vários lugares, né? por vários tipos de atividades, né? E justamente por ser tão especial para variar por ser especial tem essas pedras afloradas, né? que é esse tipo de granito muito especial chamado granito café imperial que ele quando ele é trabalhado processado pelas mineradoras ele é uma pedra ornamental muito bonita que é utilizada para decoração principalmente no exterior, né? principal local que vai nossa pedra é para a China para depois ser processada e ser enviada para lugares como na Europa nos Estados Unidos e na própria China mesmo Bem Caldas tem um histórico ligado fortemente à saúde nós temos águas termais aqui por causa dessas características vulcânicas águas muito especiais águas medicinais muito reconhecidas inclusive já recebemos visitas na cidade de pessoas de outras eras de outras épocas aí estou com problema que a tomada aqui está com medo que é da bateria e com isso foi se consolidando esse município com algumas características próprias um deles o do turismo de saúde que era muito trabalhado tinha médicos reconhecidos que faziam tratamentos aqui com as águas medicinais de Caldas a parte de vitivinicultura aqui foi um polo produtor muito importante de uva mas principalmente do vinho do suco de uva de uma uva muito especial que ela foi sendo adaptada à nossa região vulcânica aqui então nós temos uma uva crioula uma uva adaptada à região ou para usar outros termos além de uva crioula o pessoal também fala de uva do terroir que a nossa região é um tipo de cabernet que já é um vinho muito gostoso muito reconhecido e uma outra característica também que é do artesanato principalmente o artesanato em palha então essa é um pouco a tradição que vinha se desenvolvendo Caldas foi um lugar muito reconhecido na região do sul de Minas ainda é o maior município em área do sul de Minas Gerais apesar de a gente só ter 15 mil habitantes mas em tempos passados abarcava vários outros municípios inclusive alguns importantes como Poços de Caldas e também os municípios vizinhos Ibitiura Santa Rita Ituruna então é um município vasto aqui nessa região essa comarca aqui no sul de Minas Gerais bem ela Caldas ela tinha estabilizado com outros tipos de turismo né um turismo pela sua culinária que tem a festa do biscoito um turismo pelas suas belezas naturais as suas montanhas não só a Pedra Branca o Pico da Pedra Branca como na própria Serra outros picos muito bonitos todas as cachoeiras que tem muitas enfim foi se consolidando com o turismo até que nós tivemos a entrada da mineração na década no finalzinho da década de 80 a gente pode falar que nós estamos convivendo com a mineração há 35 anos e aí a primeira lição que a gente tem que conversar para a gente trocar né então a primeira lição o que aconteceu em Caldas muito claramente foi que a acessão da mineração começando nessa década de 80 final da década de 80 início da década de 90 ela coincidentemente começou a se dar com um declínio do turismo que era a principal atividade econômica e não só o turismo como outras atividades por exemplo vitivinicultura que também foi colapsando então a primeira lição que a gente foi aprendendo na história de Caldas é que a mineração ela gosta de estar plena no seu espaço ou seja ela não convive bem com outros setores econômicos ela domina e como ela é de uma safra única significa que quando ela vai embora a cidade fica dependente daquela atividade econômica então não foi à toa que o turismo foi sendo baixado por uma série de fatores que eu não vou ter tempo de poder abordar aqui com vocês nós tivemos a infelicidade também de termos aqui uma das duas únicas indústrias nucleares no Brasil esse é um assunto que já dá uma live inteira aqui nós tivemos então por um bom tempo a mineração de urânio para poder fazer a produção de torta de torta 2 torta amarela para energia nuclear e hoje está parada já há bastante tempo está parada e infelizmente a gente tem passivo ambiental gigantesco que eu não vou entrar no assunto agora que já é gravíssimo e a mineração ornamental ali na Serra da Pedra Branca a cidade se organizando e no seu confronto com relação à INB foi percebendo que a mineração não estava vindo de boa inclusive muito da mineração começou em causas começou em ilegal que é outra característica número 2 da mineração que é o chamado fato consumado a mineração no geral ela chega de maneira ilegal boa parte dos casos tirando as grandes empresas mas mesmo elas começam as suas atividades no momento totalmente ilegal depois que aparece o problema aí que ambiental não tinha corretado aí eles falam ah mas nós investimos milhões nessa cidade então é fato consumado aí você vai ilegal você investe um monte de dinheiro depois você não consegue sair mais porque você fala que você vai gerar desemprego então esse é o segundo aprendizado que a gente tem nesse tempo e ainda a resistência que nós fomos tendo chegamos ao ápice que foi a grande conquista da cidade que foi a criação da lei municipal em 1973 de 2006 que cria a área de proteção ambiental santuário ecológico da Pedra Branca aqui no município de Caldas isso acontece em 2006 em pleno embate com as mineradoras foi uma grande conquista e ela teve uma característica única e aí eu vou terminar a minha fala a característica única que ela teve e ela é muito importante para a gente estar nessa troca com o Birité é que a gente colocou um compromisso entre um direito reconhecido na constituição da livre iniciativa e o direito reconhecido na constituição do meio ambiente equilibrado e são para a população o equilíbrio se deu da seguinte maneira com o artigo 51 dizendo que a mineração na APA da Pedra Branca passa a se tornar proibida e só podem seguir as lavras as frentes de lavra que já estão com licença de operação nenhuma outra pode acontecer ou seja nenhum novo buraco era o resumo que a gente colocava e essa lei desde 2006 foi uma grande conquista ela passou desapercebida pelas mineradoras depois elas perceberam e entraram com uma ação em 2009 para tentar decretar a inconstitucionalidade dessa lei e aí nós fomos nos fortalecendo na nossa luta tivemos muitas derrotas até 2014 essa lei ela não foi obedecida muitas vezes até que a gente conseguiu algumas vitórias importantes e nessas vitórias importantes as mineradoras passaram a nos atacar de maneira muito mais firme aqui na região através de uma articulação das mineradoras da Associação das Mineradoras de Caldas Amicas que é um segundo grau de organização aí nós tínhamos da ordem não na Micas mas a gente tinha da ordem de 14 frentes de lavra dentro do município de Caldas 14 frentes de lavra para estar fazendo enfrentamento e aí para que a gente conseguisse fazer esse enfrentamento foi necessário que a gente se organizasse e todas as organizações que estavam com o sentimento de que não queríamos mais ampliação da mineração aqui se uniram na aliança em prol da APA da Pela Branca e aí hoje nós temos da ordem de 13 na verdade são 14 entidades desde entidades ambientalistas como também associações de moradores entidades esportivas sindicatos a associação dos indígenas do Rio Verde e outros que compõem a aliança em prol da APA da Pela Branca então a aliança ela não é uma entidade de pessoas ela é uma entidade de pessoas jurídicas que se uniram para a gente poder ter uma série de vitórias e aí eu concluo que a gente teve um momento muito positivo então a partir de 2014 e aí o ataque foi mais firme até que chegou o ponto que as moradoras perceberam que elas teriam que alterar a própria lei já que elas estavam perdendo uma justiça no questionamento da lei do artigo 51 e elas conseguiram em caudas fazer a alteração do artigo 51 e suplantá-lo eliminá-lo e aí foi o momento em que a aliança em prol da APA da Pela Branca teve que se reforçar e se fortalecer muito mais para a gente conseguir ter as vitórias que a gente teve depois até o ponto em 2019 quando a gente conseguiu em diálogo com os mesmos vereadores que tinham votado pela eliminação do artigo 51 nós conseguimos que eles mesmos votassem por unanimidade no rei de estabelecimento do artigo 51 na sua situação original e com isso a gente ultrapassou um grande conflito socioambiental em curso claro que não está resolvido tem muitos problemas acontecendo a gente pode abordar no outro momento mas o que a aliança tenta balancear por um lado isso que eu acabei de contar para vocês esse processo todo que a gente chama de agenda negativa ou seja é defensiva que a gente tenta proteger a Serra da Pela Branca então a gente tenta conciliar essa linha de proteção e defesa desse patrimônio ambiental que é inclusive caixa d'água de toda a região para baixo ela é a caixa d'água de rios importantes como o rio Pardo e o rio Verde que alimenta até mesmo chegam até a abastecer cidades como o Ribeirão Preto então por um lado a defesa mas por outro lado isso é fundamental por outro lado a proposição ativa de vias alternativas de um modelo de desenvolvimento para que caudas possam se reconciliar com sua vocação histórica então a gente atua na cultura popular a gente atua na agricultura familiar de base agroecológica a gente atua no turismo de base comunitária para tentar avançar em perspectivas de um desenvolvimento econômico soberano local sustentável e baseado nada levou a vocação de caudas muitas pessoas perguntavam qual é o chifre enterrado de caudas e a gente sempre responde o chifre enterrado em caudas a gente vai ter que conseguir desenterrar ele é a mineração aqui na nossa região muito boa a fala parece muito comum a gente vivencia aqui também na defesa da Serra do Rolamoça a gente sempre comenta aqui que nem deveríamos estar discutindo a possibilidade de uma volta da mineração do lado do terceiro maior parque em área urbana do país que é o Serra do Rolamoça mas infelizmente a gente está nesse momento tentando travar essa luta tanto contra essas ameaças das minerações que a gente vê que inclusive é um projeto mais amplo do que apenas uma mina só como às vezes é colocado e ninguém melhor para falar de todas essas questões como a Lenice que é a nossa companheira também de luta aqui no Movimento Serra Sempre Viva que também visitou Caldas e que pode trazer para a gente um panorama muito importante para todo esse contexto obrigado Lenice bem eu estava ouvindo aqui o Daniel falar que a mineração lá em Caldas tem em torno de 35 anos né Daniel então aí eu fiquei pensando a gente está aí com uma diferença aqui na região porque nós temos mais de 300 anos de mineração aqui na nossa região né a Serra do Rola Moça ela faz parte né desse grande conjunto vamos dizer assim de montanhas que a gente chama de Sinclinal Moeda ou Serra da Moeda e ela na verdade traz histórias né de mineração de vários tipos desde as primeiras né a exploração do ouro né de aluvião nos córregos nos leitos dos córregos até a Agrupiara quando começam a desmontar as montanhas aí tem um momento que tem um grande desmatamento das matas ciliares abertura de galerias desvio de rios inúmeros soterramentos então nós temos aqui na região que a gente chama de centro mineiro né no quadrilátero que eles chamam de ferrífero mas que é claramente né o quadrilátero aquifero a nossa caixa d'água conforme o vídeo que foi passado na abertura né desse dessa live então nós temos um território já muito degradado nós temos um território completamente desestruturado do ponto de vista ambiental em função desse histórico de degradação ambiental causado pela mineração desde o fim do século 17 na verdade início do século 18 em várias localidades inclusive aqui na região da Serra do Rolamoça então só para vocês terem uma ideia fazendo alguns projetos alguns trabalhos de consultoria ambiental patrimonial que eu desenvolvo há muito tempo e muitos desses trabalhos é importante comentar em parceria com o meu colega Henrique Piló nós mapeamos inúmeros lugares de memória aqui na Serra do Rolamoça e também na Serra da Moeda envolvendo o vale o alto e médio vale do Paropeba onde nós identificamos sítios arqueológicos de mineração do século 18 só para vocês terem uma ideia no vale do córrego Catarina aqui na região da Serra do Rolamoça no distrito de Casa Branca Brumadinho nós identificamos uma sequência de estruturas de mineração que possivelmente foi da bandeira de Borba Gato então nós estamos falando gente de um território extremamente penalizado e que foi sucessivamente ampliando o nível de exploração né foi entrando nas entranhas né do solo para retirar no caso os veios de ouro posteriormente o minério de ferro também eu queria dar um exemplo que eu acho que é muito importante que muitas das vezes nós achamos aqui na região da Serra do Rolamoça cavernas no minério de ferro que eram desconhecidas até o início do século 21 até em torno de 2004 2005 cavernas no minério de ferro quer dizer na litologia do minério de ferro que nós não sabíamos realmente que estas esses ambientes tinham sido ocupados no período pré-colonial pelos nossos povos indígenas nós já conheciam inúmeras cavernas né gente claro em Minas Gerais em outras bases litológicas como calcário granito enfim partizito mas a arqueologia né não conhecia né esse horizonte vamos dizer assim esse ambiente cavernícola no na litologia ferroginosa nesses ambientes o que significa que a mineração ela foi avançando e destruindo uma série de cenários de paisagens originais primitivas e que nós a pesquisa é muito mais lenta e que muito foi perdida e agora somente alguns poucos decênios a gente tem mapeado esse universo maravilhoso e a gente tem feito uma série de compreensões de como era a paisagem do passado anterior a estas atividades minerárias e curioso que olhando e trabalhando mapeando as partes baixas do vale do Paropeba incluindo Ibirité Brumadinho Sarvedo essa região que nós estamos falando aqui né há uma série de sítios né a peira nos terraços do Paropeba que foram acampamentos de aldeões né eu não vou entrar em detalhes tecnológicos enfim mas aldeamentos indígenas de grupos de gês que eram horticultores agricultores né e que criaram então suas grandes aldeias e as pesquisas a gente avançou um pouco deve ter em torno de mil anos a mil quinhentos anos estes aldeamentos tá estes sítios então você vê que nós temos um panorama muito interessante ainda que restrito e muito recente de que nós tivemos aqui nesse espaço sítios arqueológicos de agricultores né primitivos artesãos e que eles utilizavam né essas cavernas nas partes altas das serras pra coleta de matéria prima né pra produzir seus instrumentos de pedra muitos desses paredões que nós temos aqui no alto da serra da moeda tem pinturas rupestres e o que ocorre o nosso inventário o nosso mapeamento é muito mais recente então a gente tem a impressão de que muita coisa do ponto de vista patrimonial já foi destruída ou está por ser destruída porque o avanço da mineração ele está né comprometendo o conhecimento da biodiversidade dessa nossa região né interessante que mesmo com a mineração no século 18 19 e vários núcleos mineradores que se instalaram aqui nessa região essa área do Parauapeba essa região da Serra do Colamoça sobretudo do nosso lado ela tem historicamente uma vocação agrícola então ela continua a vocação agrícola né os pescadores artesanais os agricultores artesanais aqui estavam instalados então a gente vê inúmeros relatos que essa região aqui de Biritec se chamava Vargem do Pantana as zonas baixas né da região de Brumadinho Sarzedo eram zonas de produção de alimentos para abastecer os núcleos mineradores como Ouro Preto Mariana Sabará então existe um histórico né e claro existiram zonas pequenas áreas né de mineração tanto oficiais com datas oficiais quanto mineração clandestina e não é à toa gente que a grande tragédia várias tragédias já aconteceram mas a grande tragédia primeira que aconteceu foi em Mariana por quê? porque lá foram os primeiros núcleos mineradores do estado de Minas Gerais lembremos que Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais não é à toa que foi lá a grande tragédia socioambiental que comprometeu o vale todo do Rio Doce né e a segunda grande tragédia ambiental aconteceu em Brumadinho exatamente numa zona historicamente como eu falei da Catarina vocês se lembram o vale da Catarina é próximo ao vale do Corrego do Feijão é uma zona historicamente né de mineração isso significa que estes territórios aqui são degradados e chegou num limite de exaustão ambiental e isso tem que ser levado em conta quando a gente levanta a bandeira de que Ibirité a gente quer um território livre de mineração simplesmente porque a que esse território também não suporta mais essa atividade fora a questão da biodiversidade que eu dei o exemplo da arqueologia mas enfim quantas espécies a gente perdeu né espécies raras únicas que foram destruídas ao longo dos últimos três séculos que poderiam hoje ser a solução para inúmeros né doenças né podiam produzir inúmeros remédios inúmeros puros então esse desequilíbrio socioambiental que tem sido causado nos últimos anos pela mineração aqui na região e agora com a possibilidade da escassez hídrica está batendo a nossa porta isso é a prova de que nós né o judiciário o ministério público tem que tomar juízo né e se posicionar de forma clara de que chega o limite foi esse que a partir de agora nós temos que trabalhar no sentido da reconversão de territórios de recuperar os territórios de pensar novas formas né de se relacionar com o meio ambiente de valorizar as culturas tradicionais muito mais antigas do que nós estamos pensando quando eu falei aqui que nós identificamos ao longo do Paropeba sobretudo Rio das Velhas também sítios arqueológicos pré-históricos de horticultores aldeões a gente está falando de uma região que tem uma história tem uma vocação para a agricultura e que durante o período colonial imperial abasteceu esses núcleos né mineradores com os agricultores familiares né que é uma categoria que não está sendo entendida e valorizada que está sofrendo muito em função da degradação oriental são verdadeiros heróis as famílias de agricultores familiares na região aqui da Serra do Rolamoça do Capão da Serra na região de Sarvedo na região de Brumadinho que sofreu uma série de danos nós são verdadeiros heróis que precisam de investimento de incentivo de valorização e aí voltando para os agricultores para as dezenas centenas de famílias de agricultores aqui da Serra do Rolamoça para que a gente possa incentivar a proteção desse patrimônio hídrico não é possível não é possível que a mineradora Santa Paulina se reinstale aqui lembrando que ela já deixou uma cratera horrorosa em plena zona de amortecimento do parque do Rolamoça isso é inaceitável então é uma coisa tão absurda parece que o que a gente está falando é um filme de horror mas a gente está com uma possibilidade absurda de permitir que mais uma vez uma mineradora se instale em uma área que já está exaurida ao lado de mananciais importantíssimos que abastecem a região metropolitana já várias fontes de água se secaram muita coisa já foi destruída eu participei do plano de manejo da Serra do Rolamoça em torno de 2007 2008 quer dizer e a gente eu falo o trabalho foi muito centrado dentro dos limites do parque não se conhece a zona de amortecimento a zona de abrangência do parque do Rolamoça não se conhece a biodiversidade do entorno isso inclui também a área de Birité e também a área que a mineração Santa Paulina pretende de forma absurda e oportunista se apropriar novamente lembrando mas só para fechar eu acho que eu já falei muito é que do outro lado aqui eu estou aqui gente eu estou vendo na minha janela eu estou vendo a serra está na minha frente e do outro lado da serra tá já é o Correio do Feijão já é o município de Brumadinho já é a mina Correio do Feijão de onde foi o epicentro da tragédia crime de Brumadinho isso significa que as mineradoras que estão do lado de cada serra como a Itaminas que também é um caso absurdo e tantas outras que pretendem se reimplantar já estariam então né se unindo ali num mosaico de destruição ambiental retomando um pouco daquilo que o Guilherme colocou né que é um jogo ali de pequenas e médias mineradoras de irem se unindo e por dentro elas fazendo uma série de conluio né pra poder expandir e dominar territórios e isso a gente não quer aqui em Birité e não quer na região da Serra do Rolamô Que aula de história que aula ambiental que aula antropológica que a Lenin se traz pra gente me fez pensar várias coisas aqui a gente que cresceu nessa região e que já foi em várias cavernas é região é ouviu várias histórias é às vezes você entra num lugar assim eu já passo na minha cabeça de entrar por exemplo numa caverna muito próximo da Santa Paulina que eu já entrei lá dentro e fiquei olhando e pensei assim será que será que no passado algum povo que habitou essa terra já usou esse espaço pra pra descanso pra se proteger da chuva ou algo do tipo assim e como a gente tem tão pouca informação a respeito desse dessas questões assim chocam a gente né porque fala da nossa história que foi nos tirada assim que não querem que a gente resgate né tem até aquela aquela escola de samba eu acho que era até a Beja Flor que trazia no enredo dela histórias pra fazer gente grande dormir que tentava fazer com que o povo esquecesse que a sua história é uma história de luta de resistência porque assim seria o povo poderia se tornar mais fácil um povo pacífico que acharia que toda a história da sociedade brasileira foi uma história de quem abaixou a cabeça sendo que nunca foi assim teve muita resistência e às vezes tão perto da gente uma história tão riquíssima e a gente não conhece queria aproveitar esse momento pra gente convidar todo mundo que tá assistindo a live pra compartilhar a live nos seus perfis privados também pra participar da nossa campanha a gente tá recolhendo vídeos de cerca de um minuto em que as pessoas pedem a Câmara de vereadores de Brité pra derrubar o veto do prefeito sobre o projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade podem gravar e enviar pro nosso WhatsApp a gente tá pegando os vídeos estamos editando eles pra postar na nossa página do Certo Sempre Viva aqui embaixo eu deixei um letreiro que fala um pouco sobre e um número de contato pra que vocês possam enviar os vídeos qualquer pessoa de qualquer bairro de qualquer lugar que se sinta tocada com essa causa que queira participar pode mandar o vídeo pra gente pode acompanhar o nosso movimento que a gente costuma fazer reuniões abertas infelizmente a gente tá em época de pandemia então não tem como ir pras praças mas a gente chama todo mundo pra participar aproveitando um pouquinho aqui eu queria ler alguns comentários que algumas pessoas que estão participando da nossa live deixaram aqui do lado a Carmen ela deu boa tarde pra todo mundo que tá assistindo e também aos convidados boa tarde Carmen a Glória também o Freijo Vander que é um parceiro nosso que tá na luta que a gente sempre escreveu que beleza mais uma live no movimento Serra Sempre Viva de Ibirité Minas Gerais pela derrubada do veto do prefeito William Parreira de Ibirité MG exigimos o sancionamento da lei de patrimônio hídrico e da biodiversidade toda essa campanha que a gente tá fazendo é pra que a gente sancione essa lei porque essa lei é mais um passo que a gente acredita na preservação da Serra do Rolamo ou da sua área de amortecimento o Henrique ele fala grandes militantes dos quais nos orgulham muito obrigado Henrique também é outro companheiro o Rodrigo Venades da Boa Tarde a Maria Júlia tá falando que tá muito legal a nossa live a Lila Almendra falou que tá uma maravilha a Maria Júlia disse que a internet dela tá um pouco ruim hoje então ela não tá conseguindo assistir mas ela também acompanha a gente aqui na live a Délia também dando boa tarde o Rodrigo Venades fez uma pergunta o prefeito aqui de Ibirité tá fazendo lives durante a semana geralmente na terça-feira e aí o Rodrigo perguntou ontem numa inserção na internet o prefeito disse da vinda de empresa para o município será a mineração qual o motivo dele de não falar apenas disse da criação de centenas de empregos é uma coisa que o prefeito sempre anuncia aqui a mineradora também que vai gerar vários empregos eles esquecem dos empregos que vão retirar da agricultura familiar e de coisas do tipo mas é e falam dos empregos da mineração na última live eu participei também como convidado eu trabalhava recentemente também com manutenção de motores elétricos então eu entrava muito dentro de mineradoras e o que a gente via somente nas mineradoras próximas da gente é que os subempregos ficavam para as pessoas que moravam na região enquanto os engenheiros diretores vinham de fora e essas pessoas da região que trabalhavam além de ficarem submetidas a vários problemas a várias possibilidades de acidente de trabalho que a gente sabe que a mineração é um dos trabalhos que causam mais acidente de trabalho a gente via que aquelas pessoas ficavam o tempo todo respirando o pó da mineração todas a gente via que as roupas as vestimentas ficavam todas sujas daquele rejeito e ainda essas pessoas que moravam na região após sair do serviço ficavam tem que ficar com medo porque existe a possibilidade por exemplo de rompimento da barragem como é no caso de Sarzeno aqui do nosso lado é a Carluzia falou estamos juntos a Carmen Brito falou cultura popular juventude e lutas por justiça socioambiental uma mistura que combina e nos enche de esperança a Dulce falou que está assistindo e o Décio mandou Guilherme Jaria obrigado pela ótima explicação e citação dos pontos super esclarecedores para fortalecer a luta contra esse monstro chamado mineração Santa Paulina quem chega como um câncer para a nossa cidade apadrinhada pelo prefeito William Parreira derruba o veto a Carmen também comentou maravilha ter acesso ao embasamento jurídico que justifica nossos projetos de iniciativa popular e também conhecer experiências vitoriosas de luta contra qualquer forma de exploração predatória a Cláudia companheira nossa também aí de luta é falou a mineração só a mineração só é boa para o dono dela leva todas as nossas riquezas e nos deixam a dor e distribuição não a mineração isso me lembrou até uma fala uma vez que eu vi em Ouro Preto visitando uma daquelas minas que tem lá na cidade e aí uma pessoa virou para mim o guia virou para mim e falou assim que se eles dizem que um terço do ouro da Europa saiu de Minas eu digo que nem um terço do ouro que tem em Minas ainda foi retirado ou seja a gente tem mineradoras que continuam há 300 anos como a Denise falou retirando o nosso ouro retirando o nosso alumínio retirando o nosso minério de ferro e levando para fora e nem por isso Minas Gerais é um estado referência em saúde em educação tem uma economia e é um estado rico a gente percebe comparando por exemplo com outros estados nossos vizinhos a Cláudia também falou mineração o Décio falou o Rio Capão da Serra que está na divisa com a mineradora Santa Paulina abastece 400 famílias da agricultura além deste lugarejo não ter que tratar não ter água tratada e os moradores dali fazer uso das nascentes para também saciar suas necessidades básicas a captação do Taboões está na área que faz divisa com a mineradora dividida apenas por uma estrada de um lado a cratera e do outro lado a área que abastece a captação do Taboões para vocês terem uma ideia num dos documentos que a mineradora mandou semana passada para a Câmara ela disse que não tem manancial próximo da cava e disse ainda que a cava não causou nenhum impacto ambiental eu acho que quem visita a Ibirité quem consegue ver os nossos vídeos sabe o tamanho do impacto que essa mineradora traz para a gente o Desso também falou a captação do Morro do Cachorro que abastece a Casa Branca moradores e sitiantes estão do outro lado da serra e na mesma direção da mineradora lado oposto também será afetado e a escassez de Hídrica será o próximo sofrimento do povo de Casa Branca a Cláudia comentou água é viva vivemos sem minerar mas sem água eu desconheço a Cláudia Saraíba Lenice Baeta você é uma lutadora estamos juntos e aí depois eu falo um pouquinho mais desses comentários eu acho que na fala do Daniel ele começou a introduzir um pouquinho sobre a questão da própria legislação municipal de Caldas todo esse processo que teve de uma legislação que protegia uma legislação que foi revogada uma legislação que foi colocada de novo e eu queria que o Daniel pudesse fazer para nós voltar esse assunto e poder com todo o seu conhecimento falar um pouquinho mais sobre todas essas questões para a gente que o Guilherme pessoal então assim diante de algumas questões que foram levantadas aí pelos internautas que estão acompanhando pelas provocações do Daniel da Lenice do Marcos uma reflexão que eu acabei de fazer que eles falam das 400 famílias que estão aí diretamente atingidas e etc agricultura familiar com manejo sustentável ela está conferindo emprego para quantas pessoas utilizando de manejo sustentável de preservação de meio ambiente para quantas pessoas há quanto tempo né a gente sabe que muitas famílias aí vivem há décadas séculos às vezes com manejo sustentável daquela terra e a mineração vem tira o que ela quer expulsa essas famílias desses territórios em quanto tempo né então não há sustentabilidade não há como se preservar com dessa maneira predatória que a mineração vem exercendo nesses territórios né mas se eu eu vou deixar um debate mais para o Daniel fazer né eu volto a falar de alguns aspectos legais aqui da Constituição Federal então quando nós falamos do artigo 170 da Constituição ele vai falar que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames de justiça social observados alguns princípios então é fato que é a livre iniciativa que a empresa tem o direito de se instalar desde que ela preserve assegurar né assegura preserve a existência digna e ditames de justiça social e quando nós vamos observar os seguintes princípios e quando nós vamos ver esses princípios ela elenca lá no seu inciso 6 que a defesa do meio ambiente inclusive mediante tratamento diferenciado conforme impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação então assim é fato que nós vamos ter a garantia da livre iniciativa mas ela não é irrestrita essa livre iniciativa não é plena essa livre iniciativa ela tem que respeitar alguns ditames e dentro deles o meio ambiente que é o que nós vamos ver aqui que está expressamente garantido no inciso 6 então vamos lá mais uma vez a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme ditames de justiça social observado os seguintes princípios a defesa do meio ambiente como que uma legislação não pode ser protetiva nesse sentido inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços então o que a população de Ibirité quer o que os vereadores de Ibirité propuseram e que o senhor prefeito negou é isso é respeitar o meio ambiente é respeitar a ditame de justiça social é criar uma lei protetiva ao município de Ibirité e não só de Ibirité como a Lenice falou bacias hidrográficas que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte então quando nós analisamos a constituição e já superamos a questão a constituição garantir de maneira concorrente de maneira comum a união os estados e municípios e o distrito federal legislar sobre questão ambiental nós também temos esses artigos que vão falar que a liberdade econômica deve respeitar sim os ditames ambientais e aí mais uma vez para falar de como a constituição preserva o meio ambiente nós temos aqui que a constituição que constitui patrimônio cultural brasileiro no artigo 216 da constituição os bens da natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência identidade ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais se incluem e aí ela vai elencar e por fim para nós falarmos a constituição o artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida em ponto do seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo de preservá-lo para as presentes e futuras gerações ora gente enquanto nós estamos falando de preservar para essas e próximas gerações nós estamos falando é disso de impedir que venha um empreendimento devastador sobre um patrimônio cultural material e imaterial do povo de Ibirité nós estamos falando de uma legislação garantidora disso de âmbito municipal e que é permitido sim em âmbito municipal criar isso que é o que em boa medida foi a luta e a história da luta do Daniel em Caldas com o Bruno o advogado doutor Bruno Bernardes Elias entendeu que é a história deles e que o Supremo manifestou que é sim constitucional nós vamos ver essa manifestação do Supremo aqui agora de como que o Supremo decidiu dessa forma conseguem ver aí? não deixa eu voltar aqui que eu deixa eu ver compartilhar a tela aqui para mostrar que o Supremo decidiu sim aqui exame necessário pela ação cível mandado de segurança proibição de atividade minerária em área de preservação ambiental incidente em constitucionalidade positivo da lei do município de Caldas no julgamento do incidente o órgão especial desse tribunal de justiça afastou a agressão de inconstitucionalidade dos artigos e o artigo 51 que o Daniel falou capto da lei municipal entendendo que os dispositivos não invadem não invadem a esfera de competência legislativa privativa da União pois cuidam de normas de proteção ambiental lá no artigo 23 da constituição cuja competência é concorrente entre os entes entre os entes federados ou seja a competência ela é cumulada entre esses entes federados ela não é exclusiva da União de um Estado ela é também do município essa competência passa também pelo município pelo município fazer essa defesa o que tem acontecido agora nós vamos fazer uma análise de conjuntura para saber como que esse minério de ferro essas serras da região metropolitana de Belo Horizonte elas tem despertado o interesse das mineradoras a Vale consegue a extração de um de um minério muito puro em Carajás ele tem uma pureza alta e vale e tem um valor de mercado acima do minério de ferro extraído aqui na região sudeste em geral e o que que acontece esse esse minério ele recebe o nome de Brasil de Brasilian Blend Fire esse minério de ferro a exportação dele e mesmo trazendo um pouco desse minério que não é tão puro a Vale consegue misturá-los e manter esse preço acima e consegue manter a qualidade fazendo o Brazilian Blend Fire que é o minério que tem um valor de mercado maior para exportação então quando acontece a tragédia crime de Mariana que pra mim é crime tragédia é o que é a vida dessas pessoas que estão lá hoje a vida das pessoas que foram a mesma coisa Brumadini é crime tragédia é o que virou a vida dessa gente aquilo ali tá muito claro que é crime que é um fato típico ilícito e culpável nós sabemos disso que a Vale tinha trocas de mensagens tenebrosas com os engenheiros da Tuvisud pra pra conseguir manter uma estabilidade da barragem e isso tá relatado na CPI do Senado de que quando a Tuvisud manda um relatório que não seria de acordo com o que a Vale queria a Vale vai lá e fala assim não se você mandar assim não vai passar camufla isso daí e o negócio volta camuflado né então e agora acabou Mariana acabaram Brumadini e estão querendo expandir na região metropolitana pra poder fornecer um minério de ferro que vai misturar e ter um valor agregado de exportação muito alto lá a população os vereadores de Birité inclusive o senhor prefeito que vetou admitir isso daí é a mesma coisa do que o presidente da república tá fazendo com o covid sabendo do que acontece você ainda não toma medidas protetivas sabendo do que virou a vida das pessoas do que virou esse município do que virou essa localidade você ainda não toma medidas sabendo o que aconteceu na Itália sabendo o que aconteceu em toda a Europa sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e negar que medidas de proteção sejam tomadas é a mesma coisa da mineração sabe o que aconteceu em Mariana sabe o que aconteceu em Brumadini e quer permitir o acontecimento disso em Birité tá defendendo o interesse de quem gente tá defendendo o interesse do povo de Birité e só pra falar existe a mineração pra ela entrar num território pra ela permanecer no território ela usa o sistema de cooptação ela usa o sistema de fazer uma maquiagem fazer uma coisa legal a gente sabe como funciona isso aqui em boa medida as mineradoras no final do ano fazem doação de cinco televisões pro porque eles tem que legitimar essa barbárie que eles cometem então o que que eles vão fazer eles pegam doam cinco televisões doam cama doam alguma coisa para as entidades filantrópicas municipais e saem na primeira página de um jornal de alguma coisa assim pra ganhar a população pra falar ó isso é bacana aqui tá acontecendo um absurdo de nas férias sairem ônibus lotados de crianças pra passarem colônia de férias com dinheiro da mineração você já imaginou como vai crescer a cabeça dessas crianças achando que mineração é um negócio bom que mineração é um negócio próspero parece que tudo aquilo que aconteceu em virtude da mineração nos municípios né de Mariana de Brumadinho não causou impacto nenhum né então existe esse sistema nocivo de cooptação que acontece outro fato né e assim só pra falar também fechar falando dessa região de Ibirité né de que Ibirité tem que estar antenada que as coisas estão acontecendo na região metropolitana que a mineração tá querendo avançar na região metropolitana e o Daniel sabe muito bem disso acredito que ele vai falar na volta eles estão aproveitando esse momento em que as instituições não estão conseguindo funcionar a todo vapor o Ministério Público pra tentar passar empurrar a goela abaixo essas essas medidas de exceção essas medidas ilegais porque a entrada e a manutenção ela é ilegal no território como o Daniel falou e agora estão aproveitando esse momento também de fragilidade que as pessoas não conseguem se mobilizar pessoalmente e estão abusando desse autoritarismo aí abusando desse momento pra criar autoritarismo pra criar alguma coisa de exceção e permanecer naqueles territórios e fazer tudo aquilo que a gente já conhece então na região metropolitana de Belo Horizonte que Cujibirité faz parte estão acontecendo muitas coisas né aí vizinho em Itatiaio Sul houve um acionamento de um plano emergencial de atingidos né por barragem a barragem não rompeu mas tá compartilhado aí Marcos me dá um retorno tá tá então vamos lá é opa então vamos lá aqui o que que aconteceu é houve acionamento de um plano emergencial porque uma barragem da SelorMittal iria romper então as pessoas tiveram que sair correndo de suas casas né não voltaram pra lá até hoje foram colocadas em alojamentos entendeu é isso que a mineração tá fazendo na região metropolitana de Belo Horizonte da mesma forma é da mesma forma tem acontecido em tá acontecendo no distrito de macacos foi ligado também um plano emergencial as pessoas cerca de 200 pessoas tiveram que sair de casa por questões relativas a barragem de uma mineradora da Vale né a gente sabe lá no distrito de Nova Lima em Macacos né aconteceu isso agora mais recentemente em Ouro Preto na Vila Antônio Pereira também houve acionamento as pessoas tiveram que sair de suas casas 61 famílias da comunidade Antônio Pereira tiveram que sair de suas casas tudo isso em virtude da mineração também aconteceu em Barão de Cocais a gente sabe não tá tão distante de Belo Horizonte também Barão de Cocais lá em André do Mato Dentro que fica entre Barão de Cocais e Santa Bárbara as pessoas tiveram que sair da sua casa por conta da mina do Bongo Soco né então o que a gente tem vivido em boa medida no estado de Minas Gerais e que o prefeito e os vereadores de Birité deveriam se atentar é pra não repetir esses fatos em Birité nós já sabemos o fim disso daí nós vamos permitir é isso que eles estão querendo a custa do que de exportar um Brazilian Blend Fire pra algum acionista de Wall Street ganhar dinheiro e a população de Birité ficar à mercê é isso que nós vamos querer o processo de legitimação da Vale no território nacional é uma coisa tão absurda o processo de cooptação como ela quer legitimar as coisas a Vale no dia 23 de março ela anuncia que vai doar 5 milhões de testes para a União fazer testagem de Covid-19 na população ela faz isso né então vamos lá a Vale faz isso no dia 23 olha lá 23 de março de 2028 55 da manhã a Vale doa essa testagem né de exames pra República Federativa do Brasil e duas coisas além disso no outro dia como prêmio por isso né no dia 28 de março o Ministério de Minas e Energia premia a Vale por isso considerando mineração como atividade essencial então a Vale recebe essa premiação do Ministério de Minas e Energia por ter doado 5 milhões né não só a Vale todas as mineradoras recebem né mas houve um processo de legitimação da Vale é nessa nessa questão e agora tá aqui no Senado no dia 29 do 4 o Diário Oficial da União publica e amplia essa lista de atividades consideradas essenciais durante a pandemia e coloca a mineração também como uma atividade essencial a partir do dia 29 do 4 e aqui no dia 29 do 4 ela amplia pelo Diário Oficial da União as atividades consideradas essenciais durante a pandemia né então mais esse mais isso né que é uma forma de legitimar e outro fato que acontece é que a Vale é doa 5 milhões e não é capaz de testar os seus funcionários em Carajás um funcionário da Vale falece de Covid em Carajás sem testagem e a Vale já tinha feito essa doação dos testes e um segundo funcionário da Vale também adoeceu veio a óbito até na morte investigada também lá de Carajás então ela doa 5 milhões de testes para a União mas não testa seus próprios funcionários o que é isso se não legitimar o que é isso se não usar dessa doação para legitimar esse processo de exploração do território com quem está defendendo o território da região metropolitana de Belo Horizonte que interesse que existe nesse território porque tantos lugares estão sofrendo com mineração essa jogada da Vale do Brazilian Blend Fire de realmente misturar isso com um minério mais puro de lá fez ampliar a exploração em Brumadinho pós-Mariana e agora ela usa parece que da mineradora Paulina parece que ela usa dessa mineradora para a extração parece que a mineradora Paulina faz parte desse complexo da Vale também assim como a Vale comete o crime também de Mariana mas lá é Samarco na verdade é uma empresa que tinha um capital misto então esses interesses que estão envolvidos na região metropolitana de Belo Horizonte era uma alerta que eu queria fazer para a população do que eu tenho acompanhado do que eu estudei acabei de defender o mestrado agora do que eu estudei em Brumadinho e a gente sabe como é que isso foi permissivo o Daniel sabe muito bem desse debate do governo de Minas em 2016 autorizar licenciamento ambiental concomitante como que as coisas passaram a ser aceleradas não existe mais um licenciamento ambiental trifásico em que você tem a licença prévia a licença de instalação e a licença de operação tudo isso depois de Mariana para facilitar a expansão da mineração nesses territórios então vocês estão defendendo o interesse de vocês o interesse da população local contra interesses que a gente não sabe de onde vem e que não beneficiam a população né então é isso essa riqueza de Birité isso é uma fala do Brandão muito boa que é um antropólogo da Unicamp parceiro de Caldas tem residência em Caldas também tem um sítio se essa riqueza da gente de Birité por que ficar na mão de pessoas que não são de Birité muito boa essa conjuntura né sobre essas questões ligadas aí de forma nacional mas também estadual e aí eu lembrei uma coisa que enquanto você estava falando é que hoje o movimento hoje no dia de hoje o movimento sempre vive ele assinou uma nota de repúdio de uma companheira do Copan em que eles pediram vista de 11 processos de mineração em Minas Gerais das cidades de Itabira Ouro Preto Congonhas Caldas aí também Santa Rita de Caldas Serra do Salitre Alpinópolis Pouso Alegre Pratópolis Santa Rita do Intueto e os conselheiros que pediram vista tiveram quatro dias para avaliar o processo a gente sabe o tamanho desses processos o tamanho de um relatório de impacto de um estudo de impacto e eles têm quatro dias para avaliar todos esses processos que mostra um pouquinho dessa tentativa de flexibilizar cada vez mais o licenciamento ambiental a legislação ambiental do país mas também do estado em Minas Gerais a gente tem experiência com isso tanto que o nosso secretário de meio ambiente que é bi em rompimento de grande barragem foi do governo Pimentel e continuou no governo do novo germano ele está aí na linha de frente cada vez mais utilizando o estado como uma ferramenta do capital das empresas de mineração para flexibilizar e tornar mais fácil se extrair as nossas riquezas e leve para fora para benefícios econômicos de pouco mas aí eu queria que o Daniel também pudesse fazer uma fala voltando também a todo esse assunto também casando um pouco com a fala do Guilherme bom gente o Guilherme trouxe várias questões aí foi muito interessante gostei muito da fala da Lenice nossa foi uma uma delícia de exposição conhecer tanto né da textura né do coração que pulsa dessa terra daí foi uma coisa nossa senhora foi pra mim foi um aprendizado muito grande sim a gente está também com muitos processos semanalizados nessa sexta-feira aí na comissão de mineração do Copan que é o órgão que faz a sessão ambiental tem um processo aqui de caudas e nós tivemos que fazer as preces quando fala quatro dias é quatro dias é no total a gente teve que em caudas fazer em três dias e aí o pessoal que está nos ajudando fortemente que é o conselheiro Júlio é ex-conselheira Teca então fizeram amarrado e a gente conseguiu apresentar um parecer lá então eu queria trazer três quatro quatro considerações pra poder terminar complementar a minha fala anterior primeiro a gente precisa compreender a a importância de do que significa trabalho do que significa ocupação e do que significa riqueza eu acho que isso a gente tem feito muito no diálogo aqui em caudas nos nossos processos a gente não está num embate pura e simples boa parte do que a gente está usando aqui pra fazer essa videoconferência é fruto da mineração então não se trata simplesmente de negar a importância de uma atividade produtiva uma atividade econômica que produz insumos pra desenvolvimento de tecnologias não se trata disso se trata da forma se trata como se trata onde se faz esse tipo de produção eu costumo brincar que um futuro brilhante pra mineração que pode desenvolver muita tecnologia desenvolver vários setores econômicos em torno dela vai ser mineração de lixo então pra que continuar pegando materiais nobres debaixo da terra que estão aí há bilhões de anos per elementos que já estão aqui na superfície por causa da obsolescência programada que termina tão rápido então a gente precisa entender trabalho pra poder fazer a conversa então a forma como a gente avançou em caudas foi que em nenhum momento nós estamos falando que somos contra a mineração nós somos contra a mineração que se dá em desrespeito a nossa cultura ao nosso patrimônio ambiental e que gera sofrimento pra essa e pras futuras gerações essa mineração que nós combatemos e essa lei ela conseguiu ser equilibrada porque ela por um lado garante os empregos já gerados por atividade de mineração que já estavam legalmente constituídas com licença de operação e proíbe abertura de novas eu acho que essa é uma chave importante pra gente ter a conversa junto às autoridades junto aos diferentes setores da população nenhum buraco a mais não estamos querendo contra os que já existem e que estejam trabalhando de acordo com a legislação ambiental ou seja nós somos a favor da geração de trabalho digno que gere potencialidade pra todos enquanto em caudas o turismo move mais de 70 setores econômicos e é safra contínua ano a ano pelas próximas décadas você tem uma atividade que está afetando diretamente esses 70 setores econômicos que é a atividade de mineração e ainda por cima de uma safra única que depois se vai e deixa o buraco todas as atividades de mineração que nós temos em caudas que já foram embora dessas 14 que eu falei frente de lavra hoje só existem três em operação graças a essa mobilização que nós temos tido até hoje todas as que foram ninguém fez a recuperação ambiental então não vão fazer não adianta porque sempre tem um escape então é importante dizer que nós temos a obrigação ao discutir a defesa do nosso patrimônio da nossa história da nossa cultura a gente poder defender o nosso emprego trabalho digno que realiza o ser humano e é isso que a gente tem tentado fazer enquanto aliança em prol da Ape da Pedra Branca é promover prover provocar propor tanto políticas públicas como proposições diretamente para os setores da sociedade que gerem emprego e renda porque a crise que nós estamos vivendo é muito profunda a incerteza das pessoas é muito profunda e a gente tem que ter um olhar carinhoso com todas as pessoas que estão sofrendo as consequências dessa crise que somos todas e todos nós que estamos sofrendo essa crise e a gente precisa ir além disso superar essa crise com a proposição de geração de trabalho e renda digno que gere a nossa sobrevivência econômica para nós e para as futuras gerações nossos princípios e netos então isso tem que ficar muito claro no debate não se trata de ser contra se trata de ser a favor de um desenvolvimento para toda a população o pessoal muitas vezes me chama de ambientalista e eu digo gente eu não sou ambientalista eu defendo o desenvolvimento de caudas mas o desenvolvimento de verdade que seja para toda a população de todos os estratos sociais que possam ter oportunidades e possam crescer e possam brilhar enquanto seres humanos para ter seus sonhos poder avançar poder construir os seus espaços para a família e ter mais tranquilidade para o seu futuro então isso é fundamental e muitas vezes a gente erra porque às vezes a gente tem muito ranço e a gente não tem que trazer o ranço a gente tem que trazer a proposição a alegria a vida que é o que a gente tem para oferecer segundo a segunda consideração que eu queria falar é da gente entender e isso é um recado para você que é de Birité ou que está ligado às questões da Serra do Rola Moça o poder do município é infinitamente maior do que você pensa esse é o segundo recado que eu queria dar às vezes o pessoal fala não, mas eles são muito grandes não dá 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 a experiência de causas comprova isso se o município conseguir dizer que quer avançar para uma outra linha consegue isso faz com que a gente ganhe importância entender a importância do CODEMA ter a importância do conselho gestor da unidade de conservação ver a importância de cargos de violência ver a importância de buscar dialogar com secretarias e tentar conquistar secretarias e prefeitura no município dialogar porque o município consegue então essa ideia do fato consumado ela é falsa o município consegue segurar eu não estou falando da minha cabeça estou falando da nossa experiência caldense nós conseguimos segurar se a gente não tivesse se organizado caldas era um buraco só caldas seria um buraco só vocês não tem noção tinha de 20 a 30% de toda a área de proteção ambiental já estava na mina das miradoras e todo mundo dizia que era impossível era tabu eu quero falar sobre isso fomos quebrando o tabu fomos conversando sempre nessa mesma linha gente tranquilo a mineração que está de boa está de boa ali e se a sua operação está de boa se ela fizer errado aí a culpa é dela que fez errado aí ela está desrespeitando seus trabalhadores ela está sendo má com seus trabalhadores a culpa não é de quem apontou o crime é até brinco assim né se você vai em um assome e você compra uma carne podre e aí alguém na sua família fica doente gravemente e aí você faz uma denúncia e esse assome tem que fechar porque atingiu muitas pessoas a culpa é sua que denunciou que a carne estava pobre ou a culpa é de quem tinha o açougue que não estava verificando isso nem é de funcionário necessariamente então a gente tem que entender que às vezes existe uma birra e um conflito às vezes não o tempo inteiro entre as pessoas que estão defendendo esse modelo de desenvolvimento sustentável sodorando pleno alinhado com a cultura e funcionários das mineradoras quando que esses podem estar muito unidos muito unificados quem trabalha nas mineradoras sofre muito porque sabe que o emprego tem tempo limitado tem grandes impactos sobre a saúde eu não sou muito difícil existe muito desrespeito desse respeito entre quem tem essas mineradoras que muitas vezes nem estão no Brasil no caso de Caldas várias não são brasileiras e a população que está trabalhando e às vezes a gente fica aqui na picuinha aqui embaixo enquanto que lá em cima o pessoal faz a festa aqui a gente tem que estar se unindo e se fortalecendo então segunda consideração que eu queria fazer é essa o município tem todas as condições de segurar o trem por isso precisa se organizar precisa colocar os sonhos juntos os balais de sonhos juntos a força da mobilização juntos que dá para segurar terceira consideração que eu queria fazer é ela tem a ver com o momento que nós estamos vivendo da pandemia do covid-19 poucos de nós estão compreendendo a importância do que está acontecendo nessa pandemia porque ela é quase como se fosse uma prévia do que vem por aí da emergência climática também é um desafio global também tem por um lado dos negacionistas que hoje são representados pelo governo federal brasileiro que é um governo genocida tentando matar genocida e etnocida tentando matar e destruir e aproveitando a pandemia fazendo isso enquanto passa 1,2 trilhões de reais para bancos não consegue por total incompetência passar 600 reais para as pessoas que precisam para a renda básica emergencial a gente está numa situação que é muito parecida com a questão da emergência climática esses que estão negando o covid-19 são os mesmos que negam a importância de um ambiente saudável para a nossa vida e para as vidas futuras então pouca gente às vezes percebe que esse treinamento que nós estamos tendo enquanto sociedade nessa pandemia pode estar nos preparando enquanto civilização para um enfrentamento maior que é da emergência climática e o que eu quero dizer com essa oportunidade com esse momento que nós estamos vivendo está na hora da gente aproveitar que muita gente que está vendo a sua vida mudar radicalmente está tendo uma certa abertura para ouvir coisas que antes não aceitava a importância de você ter mais resiliência local de fortalecer o agricultor familiar local do comércio local ser fortalecido de ter os circuitos curtos de produção e de consumo coisas que antes que ali se agregam as pessoas agora todo mundo está como se preocupar e será que vai ter o desabastecimento será que não vai ter abastecimento no futuro todo mundo se preocupando com isso com covid você começa a ter uma noção maior da importância de você ver a economia como a base que sustenta a vida e não a economia como sendo um alvo para a qual a vida tem que se sacrificar então é isso que a gente precisa compreender que é a terceira consideração que eu quero fazer todas e todos nós que estamos nesse processo de buscar a reversão do veto do prefeito municipal de Ibirité com relação a decisão sábia da câmara nós precisamos entender que o covid-19 oferece uma oportunidade para a gente estar fazendo propostas muito concretas e decisivas para mudar o rumo do futuro de Ibirité e Ibirité está com o futuro nas suas mãos com relação a como lidar com essa questão do veto ao invés do enfrentamento direto por insípes o que se precisa é abrir os espaços de diálogo em que todos os setores da sociedade possam falar especialmente os setores silenciados muitas vezes buscar fazer reuniões em que não estejam as mineradoras porque elas vêm com muita imponência não deixam que as pessoas se sintam à vontade e buscar construir estratégias com muito sangue frio que é uma característica do que a gente faz aqui em Caldas a gente tem muita emoção e muito sangue frio para trabalhar por exemplo o prefeito apresentou um estudo justificando o seu veto com relação a lei que havia sido aprovada pela Câmara e que estudo é esse quem assina esse estudo então a primeira coisa é pedir o estudo talvez você já tenha até pedido talvez você já tenha até entregue mas depois é ver quem fez esse estudo se não é troca de favores quais são as famílias envolvidas e com isso tentar colocar o prefeito frente a frente com a realidade se não tem estudo neutro idôneo que embasa a sua decisão do veto a pergunta é matamos então essa hipótese sobre outra hipótese algum tipo de interesse não explicitado aí é obrigado a dar explicações precisamos de explicações então a gente tentar trabalhar de maneira tranquila através de conselhos através do coordeno de militares em outros espaços tudo já deve ter sido feito por vocês mas são caminhos que a gente tem feito diuturnamente no processo de construção dessa grande frente que a gente tem aqui no município de Caldas em defesa da vida e em defesa de uma economia que sustenta a vida vou aproveitar esse momento da pandemia e ao invés da gente ficar dizendo que horror que horror que horror que está acontecendo que horror que horror gente esse momento agora não é a hora mais de dizer que horror já está claro o horror que nós estamos vivendo em termos do que é o governo federal em termos do que é o governo estadual em termos do que são as políticas que estão dadas agora é a era de agir e a gente tem condições de virar esse jogo tanto de superar a pandemia como de buscar tirar de nós o que a gente tem de melhor e não o que a gente tem de pior deixar de lado todo esse processo de fake news e ódio e trazer para frente para emanar a nossa capacidade de lidar com a diversidade de aceitar a diversidade e de buscar construir um futuro brilhante que não seja o que nós estamos vivendo agora e Birité não merece o veto do seu prefeito municipal o Birité não merece isso porque isso foi uma coisa mesquinha foi por interesses baixos o Birité não merece isso vamos trazer a essência do que existe nessa história dessa cidade e vamos reverter esse veto para que Birité possa brilhar e gerar muito mais trabalho e renda em vários outros setores econômicos obrigado Daniel outra grandiosa fala para incorporar o nosso debate acho que o Daniel trouxe algumas características muito importantes do processo de causa casa com o processo também de Birité a gente tinha inclusive uma atuação no Codema o nosso Codema a gestão dele acabou ano passado e depois disso não se teve mais gestão do Codema a gente já vai para o quinto mês porque a gente está numa briga com a prefeitura porque a prefeitura de Birité resolveu acabar com as eleições para conselheiros da sociedade civil então ela quer indicar agora o conselheiro a partir de um currículo aquele que tiver o melhor currículo ambiental vai assumir o que a gente tinha no começo do ano era a idade eles apresentaram o edital falando que o candidato com maior idade seria selecionado a gente fez uma mobilização gigantesca e conseguiu convencer a prefeitura de como que isso era antidemocrático e atrapalhava a participação da sociedade civil porque os conselheiros não seriam indicados pela sociedade civil seria indicados pela idade aquele que tinha mais idade e aí a prefeitura fez um outro edital que previa a eleição e aí a gente ficou feliz achando que estava caminhando para um processo mais democrático mas agora com a pandemia a prefeitura voltou atrás de novo cancelou o edital e lançou um outro edital que não tem mais como criteridade tira a eleição mas agora coloca o currículo a pessoa que tiver o melhor currículo é escandidata para uma vaga ela assume e a gente sabe muito bem o que os doutores de várias áreas aí tem feito com a mineração com o meio ambiente quando esses estão do lado das mineradoras e dos empreendimentos então é uma outra luta que a gente está tentando travar é claro que eles estão colocando uma desculpa da pandemia que não é possível fazer uma eleição nesse momento por causa da pandemia e coisas do tipo mas a gente sabe que os interesses nos parecem outros interesses muito mais do que proteger a sociedade do coronavírus em si até porque o nosso prefeito ele recentemente está com uma mania de fazer audiências pequenas grandes reuniões no teatro durante a pandemia fez uma chamando todos os líderes religiosos depois fez outra chamando todos os apresentantes de salão de beleza ou seja se fosse a preocupação tanto e proteger não teria aglomeradores tanto de representações dentro do teatro mas agora eu passo a fala para a Elenice para a Elenice nossa companheira para também poder colaborar com a gente nesse debate que está sendo tão rico para nós vai lá Elenice agora é o fechamento não é isso Marcos conforme todas as sim agora o terceiro se você fizesse uma fala é podendo já ir caminhando para fechar e depois a gente já voltava para as finalizações do concorrente isso pois é então essa é a minha terceira fala e a última conforme combinado e como toda live a gente busca fechar focando um pouco na questão aqui de Birité de uma forma muito objetiva e o que eu queria dizer aqui esclarecer algumas coisas que eu acho que é importante é que foi votado por unanimidade o projeto de lei na Câmara Municipal por parte dos vereadores eu acho que isso é muito importante e nós já por diversas vezes já parabenizamos os vereadores eu acho que nós fizemos um trabalho corpo a corpo né reuniões assim participativas com os vereadores né enfim com assessoria jurídica também e o que a gente agora né quer fazer é continuar essa relação dialógica com a Câmara né mesmo sabendo de todas as pressões absurdas que tem ocorrido né e ilegais ilícitas como até já exposto pelo pelos nossos assessores jurídicos né e aí eu queria fazer aqui né uma chamada dos nossos vereadores eu imagino que alguns estejam acompanhando essa live se eles não tiverem eles certamente vão receber o vídeo depois né vai ser gravado e eu queria ler então o nome deles tá muitos já inclusive já colocaram que estão do lado né que vão derrubar o veto do prefeito de Birité mas mesmo assim eu acho importante ler o nome dos 14 vereadores que nós estamos cobrando e aí nesse caso eu cobro enquanto cidadã enquanto moradora de Birité enquanto eleitora de Birité conclama população que cobre dos vereadores que são os representantes que são eleitos né e do prefeito e aí eu vou ler o nome deles tá bom assim Daniel Sérgio Alan da Música João de Barros Toninho Giló Laércio Coelho Ulisses Robson Transporte Marquilene Daniel Belmiro Beto Alegria Oswaldo Sorriso Pastor Djalma Dimas Satélite Som Derrubem o veto do prefeito de Birité Água sim mineração não Aí eu queria passar agora pro Daniel também já ir caminhando pro encerramento fazer as suas considerações finais também pra gente fechar nessa live maravilhosa que já tá chegando nas duas horas já de live Não, acho que é só dar um abraço pra todo mundo pra cada um e cada um que acompanhou Acho que muita coisa que a gente falou a gente podia dividir em pedaços menores pra não ficar muito cansativo mas acho que o mais importante é afirmar aqui que a aliança em prol da APA da Pedra Branca está junto com a população de Birité junto com a Câmara Municipal de Birité favorável a que seja revogado o veto do projeto de lei aprovado já na Câmara pra que Birité possa abrir a avenida e se reencontrar com o seu futuro e não tentar ficar abraçando os escombros da morte que estão lá pra trás já deu gente já deu vamos pra frente vamos caminhar queria agradecer muito esse time a paciência a doçura sempre aí do Marcos uma delícia super coordenando muito bem as falas do Guilherme Jaria muito boas realmente bem embasadas aí que nos fazem lembrar que existem ainda aparatos legais estruturas legais que podem salvaguardar a vida e a Lenice que deu o show aqui e me fez aprender muito no dia de hoje obrigado gente boa noite a gente infelizmente não vai conseguir ler todos os comentários que a gente recebeu aqui recebeu uns comentários maravilhosos muita gente agradecendo a presença de todos a gente agradece também a presença de todos que estão na live com a gente até agora ouvindo querendo saber mais estou recebendo mensagem aqui também no WhatsApp de pessoas que estão se interessando querendo saber até sobre edital do Codema então é sinal de que a nossa tarefa como pessoas que estão tentando de alguma forma fazer esse papel de formiguinha de tentar potencializar esse debate está acontecendo então obrigado a todo mundo que está acompanhando e a todo mundo que deixou seus comentários que foram lidos aqui os meninos também tem acesso eles do ladinho aí mas que infelizmente a gente não vai conseguir poder falar agora mas agradeço demais e aí passar agora para o Guilherme fazer a fala dele de encerramento também bom amigos amigas que acompanharam Lenice sempre um prazer estar contigo viu gratidão mais uma vez Daniel que é o meu genitor da luta né o Daniel que me levou que me apresentou para a luta que me fez inserir nisso nas causas ambientais socioambientais inclusive agrárias também gratidão Marcos pela doçura no tratamento na assim nas conversas nos diálogos queria deixar aqui a sugestão Marcos para um advogado muito combativo muito competente para uma para uma futura live aí que é o Bruno Bernardes Elias acho que ele pode contribuir muito por tudo que ele já acompanhou aqui eu queria encerrar gente com uma fala do Papa Francisco né que foi agora de março no meio dessa pandemia aí que o Papa fez a seguinte consideração que é que eu quero levar para os vereadores de Brité e para a população de Brité de uma maneira geral na nossa avidez de lucro deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo avançamos destemidos pensamos que continuaríamos sempre saudáveis em um mundo doente não tem como ter sanidade em um mundo doente não vamos maltratar Ibirité por dinheiro vamos preservar Ibirité e como disse João Pedro Stedley ou salvamos todos juntos ou ninguém sai sozinho dessa não 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 quero te dizer nenhum segredo falo nesse chão da nossa casa vem que está na hora de arrumar tempo quero viver mais nos dias dos anos quero não ferir meu semelhante nem por isso quero me ferir vamos precisar de todo mundo para fazer do mundo a opressão para construir a vida nova vamos precisar de muito amor a felicidade mora lá de um que quem não é todo pode ver a paz na terra o pé na terra a paz na terra o sal da terra és o mais bonito dos planetas tão te malgastando por dinheiro tu que és a nave nosso cantar leva a tua vida em agonia e nos alimenta com seus frutos tu que és o homem a nossa vamos precisar de todo mundo o mais um é sempre mais que dois pra melhor contar as nossas forças é só repartir melhor o valor é criar o país agora para merecer viver depois É isso aí galera A gente fica por aqui então Na nossa live A gente convida todo mundo Para as próximas lives que vão ter Sempre quarta e sexta-feira Desde agora já tem uma live E a gente conta com a presença de todo mundo A participação Os comentários E vamos juntos Obrigado galera Boa noite a todo mundo Boa noite Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém É mais um morto qualquer Morreu debaixo da lama Morreu debaixo do trem Ele era filho de alguém E tinha filho e mulher Isso ninguém quer saber Com isso ninguém se importa Parece que essas pessoas já nascem mortas E pra quem olha de longe Passando sempre por cima Parece que essas pessoas não tem valor São tão pequenas e fracas Deitando em camas e macas Sobrevivendo, sentindo tristeza e dor Quem nunca viu a sorte Pensar que ela não...